Agradeço o senador veneziano e venho concordar com vossa excelência. O estado de Minas Gerais, até o rio, é da integração nacional. Nasce em Minas e vai até o Oceano Atlântico, passando pela Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, enfim. Até o principal rio de Minas Gerais, ele é da integração. O mineiro é da integração. Aqui no Senado Federal, nós votamos todas as matérias que eram de interesse dos estados do Sul e do Sudeste. Por sinal, os estados mais endividados da federação. O estado de Minas, inclusive, teve, através do nosso voto, a renegociação da sua dívida, que é uma dívida grande, de R$ 159 bilhões. Mas São Paulo tem uma dívida de R$ 220 bilhões. A capital do estado de São Paulo, R$ 89 bilhões. Nunca nós, do Nordeste, nos negamos a votar em favor dos estados do Sul. Ninguém vai dividir e separar o Brasil, o Brasil que tem uma língua única do época suíta. Eu queria até invocar um grande mineiro. Aliás, o estado de Minas foi o estado que deu mais presidentes da República na história do Brasil. A começar com o primeiro presidente, Afonso Penas, Vencelelava Braz, Juscelino Kubitschek, Itamar Franca, presidente Dilma Rousseff. Foram nove presidentes do Brasil que o estado de Minas ofereceu ao nosso país. Minas tem relação próxima com a Bahia. O principal, talvez, um dos principais escritores mineiros, Guimarães Rosa, quando escreveu Grandes Sertões, Veredas, se referia ao sertanejo e descreveu exatamente o que é o sertão e o povo sertanejo do norte de Minas, do Vale do Jequintiônia, com 249 municípios que fazem parte da região Nordeste, com todos os benefícios da região Nordeste, da Sudene, do Banco do Nordeste. Enfim, o estado de Minas é integrado ao Nordeste. O governador de Minas desconhecer essa integração do estado de Minas, do norte de Minas, do Vale do Jequintiônia com o Nordeste, com os benefícios que tem, eu invoquei, inclusive, no meu Instagram, a frase do meu Patrício Rui Barbosa, que é o nosso patrono. Ele disse o seguinte, diante do desconhecimento do governador, a frase de Rui Barbosa é A ignorância duvida porque desconhece o que ignora. Ele ignorou a relação do estado de Minas com o Nordeste. Ninguém vai dividir absolutamente o Brasil. Um estado que deu Carlos Dumont de Andrade, tantos escritores, nosso presidente Rodrigo Pacheco, o senador Cleitinho, que o senador Carlos Viana, todos buscam a unidade nacional. Querer dividir de uma forma grosseira e rude o Brasil não é comum, não se coaduna com as tradições do povo mineiro, pelo qual eu tenho um grande respeito e admiração. E citei aqui vários presidentes da República. Nós estamos em Brasília, criado pelo Patrício ali do senador Cleitinho, Juscelino Kubitschek, que foi um dos grandes presidentes, talvez o mais importante presidente da República do nosso país. Portanto, eu concordo com a vossa excelência. Que o governador se corrija, peça desculpas a todos aqueles que lhe ofendeu, porque o caráter de um homem é o seu estilo, é a sua linguagem. E a linguagem do governador foi completamente inadequada para o que pretende a unidade do povo brasileiro e do povo mineiro.